Música E aí começa o esquenta aqui em São José da Vitória Ao som do DJ, a galera tá agitando o 25º aniversário de São José da Vitória Vamos nessa galera, e aqui o grande brother, Júnior, e aí, o esquenta tá bom? Beleza, tudo bem, graças a Deus, aqui tá ótimo Nós só estamos aqui curtindo essa festa mais linda e maravilhosa Na cidade que eu amo, graças a Deus E aqui é o som do DJ Faustino, começa aí o São José Folia, o esquenta né DJ? Isso, estamos estourados aqui no São José Folia, viu? Primeira vez DJ Faustino aqui, é um prazer com o prefeito Dutti, viu? Estourado E nada melhor depois do que o Bahia dia a dia no ar aí, né? Isso, maravilhoso, o Bahia dia a dia, é isso mesmo Então, come com a gente, viu? Bahia dia a dia, DJ Faustino São José Folia Bahia dia a dia! Bom, 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 E aí, pronta aí pra festa da cidade de São José da Vitória? Lógico! Muita animação? Demais, demais, muita animação demais. E a pegação, vai ter muita pegação? Tá gerando aí, eu mesmo não posso, porque eu sou casada, mas tá rolando aí. E as meninas aí? Eu sou da feira. Pegar geral! Pegar geral! E aqui, Júlio Produções, sempre trazendo grandes atrações na região sul da Bahia. Júlio, o que a galera pode esperar em termos de estrutura aqui em São José da Vitória? É uma estrutura muito boa. É tudo de primeira. São José se for analisar o palco. É um dos melhores palcos que São José já teve. E Arataca é uma cidade que a gente sempre faz. E São José tá sendo contemplada com essa estrutura imensa, nova. E agora vai esperar uma festa com bastante segurança, uma festa linda. Que eu garanto que a empresa, ela tem responsabilidade e ela se preocupa com a qualidade do evento. Ela não se preocupa com a saco ofício lucrativo. Ela se preocupa também com a qualidade do evento, entendeu? E o mais importante é que, tanto as pequenas atrações e as grandes atrações, vai ter uma estrutura de ponta. É isso aí. A gente colocou um painel de LED com 4x2. Contratamos 8 move no palco. E essa estrutura, ela foi contratada para as bandas principais, entre aspas. E as bandas locais também, entendeu? O que a principal vai usar, a pequena entre aspas vai usar também, entendeu? É tudo de primeira, qualidade.